Você é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil Teu Araújo, DJ Kimba O seu conselho foi bom, eu sei Mas é que o beijo foi bom também E quem diria logo eu que não escutava ninguém Indecisão não faz bem, eu sei Mas tô achando que eu tô efeito Tem dias que choro e não sei porquê Se é falta dela ou se é de beber Se eu conseguir meu coração Um dia é dela e o outro é condição É da cachaça e também é do colchão E quer saber até eu sei o que fazer Eu quero as tuas e não quero nem saber Yeah, yeah Eu quero as tuas e não quero nem saber Yeah, yeah Morro de amor mas eu não paro de beber O seu conselho foi bom, eu sei Mas é que o beijo foi bom também E quem diria logo eu que não escutava ninguém Indecisão não faz bem, eu sei Mas tô achando que eu tô efeito Tem dias que choro e não sei porquê Se é falta dela ou se é de beber Se eu conseguir meu coração Se eu conseguir meu coração Um dia é dela e o outro é condição É da cachaça e também é do colchão E quer saber até eu sei o que fazer Eu quero as tuas e não quero nem saber Yeah, yeah Eu quero as tuas e não quero nem saber Yeah, yeah Morro de amor mas eu não paro de beber Yeah, yeah Eu quero as tuas e não quero nem saber Yeah, yeah Morro de amor mas eu não paro de beber Morro de amor mas eu não paro de beber Se até o Araújo não me dá até a produção e é ver Se eu conseguir meu coração Yeah, yeah Morro de amor mas eu não paro de beber Obrigado.